A escola reunida Lauro de Freitas, hoje a escola municipal Lauro de Freitas, fundada em 1951, foi a primeira escola primária da sede do município. A escola Lauro de Freitas tem a missão de trabalhar de forma coletiva, oferecendo e assegurando um ensino de qualidade, garantindo o acesso à permanência dos alunos, formando cidadãos capazes de compreender a realidade e transformar a sociedade em que vive. Além desses, a escola tem a missão de exercer sua função social, num caráter democrático, transformador e mediador no seu planejamento e na execução de seus trabalhos. Hoje a escola municipal Lauro de Freitas, conta com 215 alunos e com uma equipe de 24 funcionários. Em agosto de 2014, a escola municipal Lauro de Freitas, recebeu uma nova direção, o diretor Antônio Carlos e a vice-diretora Elmara Soares. Durante esse período, até hoje, foram desenvolvidas ações e projetos em prol do aperfeiçoamento, melhoramento e a qualidade do ensino, juntos com a sua equipe, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Ações como reuniões pedagógicas com a comunidade escolar, trabalho com os professores da escola, com o objetivo da valorização dos profissionais, participação efetiva dos alunos no desfile cívico na sede do município, realização e execução do projeto Magia de Ser Criança, realização e execução do projeto Consciência Negra, com fraternização com os professores, demais funcionários e seus familiares. Acolhimento ao Bispo da Diocese, Dom Guido Zedron, culminância do projeto Mais Educação, encerrando o programa no ano de 2014, realização da formatura do Ensino Fundamental 1. Em 2015, o diretor Antônio Carlos e a vice-diretora Elmara Soares e sua equipe de professores, em parceria com os pais de alunos, confeccionaram um fardamento para os alunos do quinto ano da escola, sendo que em 2016, será confeccionado todo o fardamento para os alunos da instituição. Celebrou a comemoração do Dia das Mães, manteve a tradição do São João da Escola Lauro de Freitas, colocou a faixa de identificação da escola, o retelhamento e com o apoio da Secretaria Municipal de Educação do município de Xoxó, fez a pintura completa da escola. Em 2015, o diretor Antônio Carlos e a equipe manteve o programa federal Mais Educação na escola e fez a distribuição simbólica de 100 kits para a prática da capoeira na escola. Escola Municipal Lauro de Freitas, uma caminhada só começa com um grande passo. Música 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 Música